Se você viu esse cidadão em algum lugar com essa pessoa, ou até mesmo em Caleguinho, dá uma ligadinha, tá? 987, 988, 988, 987, 988, 988, 988, 988, 988, 988, 988. Não falei aqui, ele está vendendo, mas ele pode ir em qualquer lugar, ele pode ir em qualquer lugar. Nós temos uma região muito apoiada com uma pessoa, que meia-ranta vai entregar para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, você vai em qualquer lugar. Então, assim, muito cuidado, muita cautela com essas pessoas que têm problemas psicológicos, que são familiares, e a gente, nós, espera que ele possa avaliçar. A qualidade do estilo antes de começar o programa, só uma última informação, também que a estação de serviço, é, o sobrinho do nosso grupo, Luiz Carlos Bundo, aqui na Rádio 98, está precisando de doação de sangue, tá? Atenção, você é doador. Marcos Rian Oliveira Batalho. Anote esse nome. Marcos Rian Oliveira Batalho. Qualquer tipo de sangue, você pode doar lá no hemocentro da Paraíba, da Pernicina, tá bom? Vou repetir, Marcos Rian Oliveira Batalho, qualquer tipo de sangue, você faz a doação e dá o nome dele, para que o sangue possa ser ensinado, é, se não, com o tipo sangue dele, o hemocentro vai te dar de fazer a troca com outros hemocentros ou hemocentros, tá bom? Agora sim, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, não vou desencadar... O que eles conhecerem? Eu quero filmar aqui, ó. Oi? Espera aí, espera aí, cara, tá aí. Ok, fechar? Oi? Espera aí, te dar para ficar num bom. Pronto. O que ele quer ver? Não, uma frase, não, uma frase, não, uma frase. Ok? É, 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 é. É, 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 é. 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 É, é. É, é.